Acesse o On Demand GVT para alugar a história de uma das mulheres mais influentes do século XX. Você simplesmente tem que maximizar o seu apelo, fazer você parecer e sofrer como o líder que você poderia ser. Homero Streep. Eu tenho feito batalha em um único dia da minha vida. A Dama de Ferro. A look sem sair de casa. No telecine On Demand. A Dama de Ferro.